Ôê, pediu? Os menores atendeu, hein? Ritima, deixa ritimar pro bagulho ficar maneiro Esse é o trio da putaria 2018, hein? Elas vem tudo de trenzinho pra curtir o prazer da vida Chega no Mandela e essa putão não se intimida Engaixa a buceta na vora Só desce da vora quando tiver cansada, tá? Engaixa a buceta na vora Hoje deixa que o trio da putaria te leva pra casa Esse é o trio da putaria 2018, hein? Elas vem tudo de trenzinho pra curtir o prazer da vida Chega no Mandela e essa putão não se intimida Engaixa a buceta na vora Só desce da vora quando tiver cansada, tá? Engaixa a buceta na vora Desce a buceta na vora Engaixa a buceta na vora Hoje deixa que o trio da putaria te leva pra casa Esse é o trio da putaria 2018, hein? Jose a buceta na vora 10 10 10 11 13 10 14 14 15 15 16